É a Realizei Móveis que tem inclusive atendimento bilingue, uma equipe muito bem treinada para lhe atender. Qual é a oportunidade desta vez? Essa oportunidade está no centro de Balneário Camboriú, um apartamento por andar, são três suítes, sendo uma master, com lavabo apartamento, uma sala ampla, com janelão para garantir a sua vista boa para a cidade, com churrasqueira a carvão. Ele tem quatro vagas de garagem privativa, o lazer fantástico do que tem de melhor e a grande oportunidade que é de 1 milhão e 600 mil reais por apenas 1 milhão e 490 mil reais. O apartamento tem 138 metros quadrados privativo, então tem uma sala ampla, um apartamento confortável para você morar bem com a sua família. Não perca tempo e acesse realizavendas.com.br. Olha, difícil de encontrar um apartamento tão espaçoso, muito bacana como esse, por esse preço. Realiza!